Essa dica é sobre aquela pizza velha que tu tem na geladeira. Tu abre a geladeira, tem aquela pizza assim, patética. Então, como você vai renovar essa pizza? Você pega a pizza velha, coloca numa fija de linha, liga o fogãozinho, aí você pega e coloca um pouquinho de água em volta, sem molhar a pizza. Aí depois, você tampa o todo, a água vai evaporar, vai gerar umidade e vai umidificar a pizza que ficou ressecada. Qual é o problema da pizza velha? É que ela perdeu umidade, ficou seca. Aí, já evaporou toda a água e a pizza ficou crocante e quentinha. Aqui, ó, pizza nova, pizza velha. Essa é mais uma dica do Gianni. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.